Organizadas e com um figurino especial, as crianças esperavam ansiosas as atividades do dia. Para encerrar o projeto Alimentação Saudável, os centros infantis tiveram uma programação diferenciada, uma dinâmica mais interativa. Teatro informativo, orientações sobre nutrição e uma salada de frutas foi servida para a garotada. Durante duas semanas, cerca de 340 crianças de 0 a 5 anos de idade, matriculadas no ensino infantil do Balneário Rua do Silva, participaram do projeto, que tem como objetivo estimular os pequenos a comerem alimentos mais saudáveis. Para eles terem um conhecimento teórico e também prático, até porque é o dia a dia deles, a alimentação faz parte da nossa vida, então que seja feita com qualidade. Além do apoio pedagógico das atividades realizadas em sala de aula ao longo das semanas, as crianças tiveram também o apoio e um acompanhamento nutricional. Com isso, as cores e as brincadeiras no papel puderam ser observadas na mesa e no cardápio do centro infantil. É desde pequenininho que a gente deve estar incentivando, né? Então, ali em casa, muitas vezes eles não têm esse incentivo, muitas vezes eles não têm em casa esse alimento, a fruta, a verdura. Então, na escola, a gente tem que incentivar eles a estar comendo. Por quê? Porque é um alimento saudável. Então, na merenda, a gente tenta pelo menos ter a fruta e a verdura, todos os dias tem para eles, na merenda escolar eles têm. Na apresentação do teatro das frutas e verduras, a criançada já parecia estar mais familiarizada com os alimentos. Depois de tanta aprendizagem, o resultado foi considerado positivo pelos educadores. O que me surpreendeu é que alguns não gostavam de beterraba. A gente fez um trabalho com a cor, com a vitamina, com a importância, né? Então, assim, o colorido do prato com o trabalho feito pelas professoras, eu acho que deu esse estímulo, porque na verdade eles não gostam porque eles não experimentam. Ah, eu não quero. Não, vamos comer um pouquinho. E assim, a criatividade, eu não posso deixar de falar da criatividade das merendeiras, né? Foi assim, feito um trabalho na alimentação do cardápio, uma mistura, um componente a mais, a criatividade de fazer um coraçãozinho com tomate, de fazer uma outra... Então, assim, é importante a gente saltar que, sem dúvida nenhuma, todo o grupo merece parabéns, né? Do trabalho que foi desenvolvido nessas duas semanas. Apesar do encerramento, a ideia é continuar estimulando a alimentação saudável. Além disso, outros projetos pretendem ser desenvolvidos na educação infantil. na educação infantil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto